É o segundo atleta aí, já vem foder, mano. Mas tu tá... Vou falar, vou falar. Tô melhor. Lisão Tropa, de Jason Gonzaga na vossa. Tô aqui no portal Condizila, tá ligado? E hoje vou mostrar um pouco das minhas tatuagens pra vocês. A minha primeira tatuagem... Tenho que lembrar, velho. Foi essa aqui, ó. Da perna, tá ligado? Que foi a santa, tá ligado? Então, a primeira minha mãe não curtiu, não, velho. Ela já endoidou o limite. Aí depois que ela foi acostumando... Uhum. Pra mim, eu tô louco. Eu já meti a santa, tipo assim. Que é mais de chavado, pá. Na família igual de igreja, tá? Aí depois eu fiz essa aqui também. Pra terminar de fazer a perna. Tanto funcionador. E é isso que me mantém vivo. É uma frase do Racionais, tá ligado? Isso mesmo aí, rapaziada. Se for de menor pra fazer tatuagem, pede pra mãe, tá ligado? Antes. Pensa muito bem antes de fazer, tá ligado? Que é cabuloso. A minha tatuagem mais recente foi a do pescoço. Pra sonhar não tem limite. É uma frase do Kevin. Então, persiste. A mente é fértil pra sonhar não tem limite. É essa, tá ligado? Não tem uma tatuagem que eu arrependa, tá ligado? Só que tipo assim, essa aqui mesmo, ó. Eu queria ter feito ela maior com outra fonte. Uma fonte maior. Mas eu gosto dela também. Mas é isso. A minha tatuagem favorita era essa da mão. Só que agora, no momento, tá sendo essa. Tá ligado? Porque eu fiz recente. Aí a primeira é essa, depois essa. Essa da mão é tipo uma palhaça que eu pus pra ficar de olho nos... Nos e meiais. Tá ligado? Eu já pego essa visão. A que mais doeu, mano, se pá, é essa daqui do pescoço mesmo que eu fiz. Isso é porque eu fiz mais recente. Tinha um tempinho que eu fiz as outras. Mais normal. Foi a mais... Mais China. Mas a da barriga também doeu demais. Foi a... Antes dessa daqui, foi a que mais doeu. Foi a da barriga. E se você tiver curtindo o vídeo, curte, comenta e compartilha. Tamo junto. Ah, mas... Cara, mano. Tipo, foi o braço, né? Que eu já fechei de uma vez. Tipo, mano. Tá no braço. Não, porque foi publicação. Foi parceria, tá ligado? Não paguei nenhuma das minhas tatuagens. Eu paguei. Se eu faria uma tatuagem pra namorada, mano. Nem fudendo. Sem calma. Não fazia, não. Tem coragem, não, mano. Eu acho louco que não faz. A tatuagem que eu levei mais tempo pra fazer foi a do braço, mano. Que tipo, eu fiz o começo dela aqui todo. E demorou um tempão. Foi um dia fazendo esse começo. Depois eu tive que marcar de novo pra terminar aqui, tá ligado? Se eu tenho vontade de fazer uma tatuagem no rosto, mano. Vontade não, tá ligado? Mas eu acho foda quem faz, mano. Eu acho doido quem faz, tá ligado? Acho malado. Eu não tenho vontade de fechar o corpo. Mas se der na cabeça, eu quero fechar o peixe. É, o segundo atleta. Eu já fudendo, mano. Mas tu tá... Falar, pô. Falar. Rapaziada, não tenho muita vontade de fazer uma tatuagem agora não, tá ligado? Mas dependendo se eu for fazer, o portal quando dizer ela vai estar comigo e não vai fazer uma já. E vocês tem que comentar aí pra eu fazer, senão nem faço não, tá ligado? Vem pra base, mulher. Que os criar vai amassar. Brota, pô. Tamo junto.